Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é mensagem canalizada da espiritualidade para você. Você vai pensar na sua situação, no seu momento, você vai para um lugar isolado, você vai se concentrar nessa tiragem de hoje aqui. E vamos ver qual vai ser a mensagem que o universo vai mandar para você. Lembrando que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, são para várias pessoas, é uma leitura coletiva também, então você adapte a sua realidade, tá bom? Lembrando que para você tomar uma decisão, o ideal é você fazer uma consulta com a sua energia, tá? Bom, quero lembrar vocês também que nós temos uma promoção no canal, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Mensagem canalizada da espiritualidade para você, a energia da mesa hoje é uma energia muito especial, é uma energia que eu gosto muito, tá? Que é a energia do caboclo birajara, é o meu caboclo, tá pessoal? Bom, opção número 1 é o cristal dourado, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal roxo. Faça a escolha do cristal que mais chamasse a sua atenção, lembrando que você pode escolher mais de um, tá? Porque uma mensagem sempre complementa a outra, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem para você que escolheu o cristal dourado. Vamos ver a mensagem canalizada da espiritualidade para você. Lembrando que antes de eu começar a gravar o vídeo, todos os oráculos são preparados, tá gente? Todos os baralhos são preparados, tá? Por isso que eu não fico aqui horas embaralhando, ok? Vamos ver aqui qual é a mensagem do oráculo para você. Energia da mesa do caboclo birajara. Então você coloque 3 vezes o número 7 nos comentários, escreva a palavra ativar para os caboclos trazerem para você essa energia maravilhosa. Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas e vamos ver qual é a mensagem canalizada da espiritualidade para o seu momento, tá pessoal? Vamos fazer aqui. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí. Está dando para ver? Está dando para ver. Deixa eu subir um pouquinho. Pronto. Bom, vamos lá pessoal. Para você que escolheu o cristal dourado, qual é a mensagem dos oráculos para você? Qual é a mensagem canalizada do caboclo birajara para você? Iniciamos com 6 de paus. O que 6 de paus quer dizer, gente? 6 de paus é uma carta que fala para a gente que as coisas estão no caminho certo. Podem ter demorado sim, tá? Mas as coisas estão no caminho certo. Aqui a espiritualidade manda te dizer que você vai sim conseguir realizar uma coisa que você está desejando, tá? Você vai ter sucesso, seja com o que você está querendo realizar. Coisas que você está querendo realizar, está dentro de você. É um desejo, é um desejo que te traz felicidade, que te traz alegrias. Aqui é falado que sim, você vai conseguir realizar. Você está no caminho certo para realizar esse objetivo, tá? A espiritualidade manda te dizer que você vai ter sim essa conquista. E isso vai te trazer muito triunfo. Muita gente que não acreditava que você pudesse conseguir vai te invejar, vai ficar até assustado ou assustada quando ver você com a sua graça alcançada, seja ela qual for. Tem gente aqui que deseja um novo amor, tem gente aqui que deseja uma reconciliação, tem gente aqui que deseja um trabalho, uma viagem. Algum tipo de reconhecimento você vai ter realizando um desejo que você quer. É uma mensagem canalizada que está sendo falada para você com a energia dos caboclos, gente. Os caboclos representam prosperidade, tá? Seja ela no lado amoroso, seja ela no lado financeiro. A energia dos caboclos é uma energia que traz isso para a gente. E aqui está sendo falado que você está no caminho certo para alcançar isso, tá? Aqui fala também de amor retribuído. Se você está gostando de alguém e está demonstrando amor, essa pessoa vai te retribuir o que você está demonstrando. Se você já está com uma pessoa, tá? Você já mora com alguém ou namora alguém, o que você está dando para essa pessoa você vai ter de retribuição. E você está no caminho certo para alcançar esse objetivo. Essa leitura vale para quem está com alguém sério, namorando, ficando, ou para quem está separado ou separada de alguém que gosta, tá? Então aqui está sendo falado que você vai conseguir seus objetivos. Vem uma vitória depois de muita luta. Por que muita luta? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão esperando realmente algum tipo de notícia há bastante tempo. E agora chegou o seu momento. Deixa eu colocar a luz aqui, que deu uma escurecidinha aqui agora. E agora chegou o seu momento para você conseguir a vitória que você tanto vinha querendo buscar, né, pessoal? Por quê? Porque não é no nosso tempo, é no tempo da espiritualidade. Muita gente não entende isso, entendeu? Muita gente não entende isso. As pessoas querem no momento que elas desejam, não que a espiritualidade quer dar. E aqui não. Aqui você vai atingir seu objetivo e não demora, tá? Bom, aqui fala de realização pessoal. Então, sinceramente, se eu fosse você, eu já estaria agradecendo a espiritualidade por estar trazendo essa vitória para você, ok? Bom, Rainha de Paus. A Rainha de Paus fala para a gente o quê? Fala de muita paixão, fala de um período amoroso onde você vai ser reconhecido ou reconhecido. Eu vejo aqui você estando mais atrativa, mais atrativo, você com um poder de sedução muito alta e trazendo isso à tona. Então, pessoas que escolheram esse primeiro montinho são pessoas que na área amorosa vai ter uma movimentação boa daqui para frente, tá? Fala aí de uma... Fala que você se decidiu ou vai se decidir por uma situação e você vai ter êxito nessa situação que você vai se decidir aí, tá? Aqui fala que é um período de muito amor, muito sexo, muita paixão, a energia sexual está muito forte aqui. e vejo que essa movimentação também vai ocorrer em curto prazo de tempo na sua vida. Vem alegrias, vem felicidade com a pessoa que você quer, tá? Se você está conhecendo alguém, se você já conhece alguém, as coisas realmente acontecendo. Dois de Paus. Dois de Paus fala de muita paixão e uma decisão que você vai ter que tomar, tá? Você saindo daquele momento de nostalgia, aquele momento que estavam as coisas paradas, nada dava certo, e você agora conseguindo, sim, tá? Entrar num período de conclusões na área amorosa, na área financeira. Sua vida vai se movimentar muito daqui para frente. Já coloca três vezes o número sete aí a palavra ativar. Ativa a energia dos caboclos na sua vida, que está muito bom seu jogo. E a carta dois de copas, que é uma carta maravilhosa, que fala o quê? Reconciliação fala de um novo amor, uma aliança verdadeira, ou fala de uma amizade que vai virar um grande amor. Aí depende do seu caso, porque, como eu falei, é uma leitura generalizada. Mas o que é passado aqui é que você vai ter um relacionamento. Muitos de vocês começam numa brincadeira, numa amizade, numa paquera, e depois se torna realmente um relacionamento sério, tá? Outros ou outras vão ter essa reconciliação com a pessoa que quer. Eu vejo aqui pessoas te julgando por você querer voltar para esse ser humano, mas quem sabe da sua vida é você. E se isso vai te trazer felicidade, a espiritualidade fala que vai te dar o que você tanto quer. E, gente, não vai demorar, tá? Aqui é uma situação que se desenrola rápido, tá? Vem aí um período onde você vai deixar a sua vida fluir na área amorosa, e a resposta vai ser positiva. Aqui fala que, preste atenção, você vai encontrar uma pessoa que te completa muito ou, ou, ou você vai voltar para a pessoa que te completa, a pessoa que você ainda tem aqueles impulsos amorosos, aquela pessoa que ainda mexe com a sua mente. Oito de paus. Oito de paus é uma carta maravilhosa. Oito de paus é uma carta que fala para a gente de quê? É uma carta que fala que você que está vendo esse vídeo, você está com um período, você está no período mais aflorado, tá? Para a área sexual, para o momento sexual. Mas não é só sexo. Devido a esse período que você está, você que está sozinho ou sozinho, você vai conhecer o grande amor da sua vida numa aventura, numa saída, ou num convite que você vai receber para sair, tá? E para quem já sabe quem é a pessoa que você gosta, quem é a pessoa que mexe com você, essa pessoa vai te ver de um ponto de vista diferente, e eu vejo as coisas para vocês fluindo, tá? Fluindo de uma forma melhor. Porque essa pessoa, mesmo longe de você, ou afastado ou afastado, sente a sua falta. E aqui fala de realização pessoal também, fala de uma transformação que vocês vão ter no período curto aí, tá? Vem muita movimentação. A espiritualidade fala que tem alguém com saudade de você, tem alguém aí que sente a sua falta, tem uma pessoa que pensa muito em você à noite, tá? Você pode estar conhecendo essa pessoa ou você já conhece. Essa pessoa está com energia de esperança, otimismo, e essa pessoa quer ter um recomeço com você. Para quem não conhece, ou não conhece, não, para quem está conhecendo alguém, essa pessoa, ela entende que você completa ela, tá? Essa pessoa acredita que você é um amor realizado. E aqui fala de uma abertura muito forte para que essa relação aconteça ou volte a acontecer. Cinco de Paus. Cinco de Paus fala que chega de remar a vida de forma errada, chega de perder a oportunidade. A espiritualidade fala que muitas vezes já te deu o que você quis, mas por não acreditar ou por duvidar, você tirou a energia da sua vida. Então aceite o que está sendo falado aqui, tá? A energia do Caboclo Birajara, eu sou o Cigano Igor e aqui fala, seus caminhos estão abertos para tudo. Vê se você não fecha dessa vez, vê se você segura a sua boca, não fala para ninguém, espera acontecer que vai vir na sua porta o que você tanto deseja. Seja no amor, seja na área financeira, eu vejo aqui situações de pessoas conseguindo aí respostas da vaga de emprego ou de algum tipo de concurso que tenha passado, tá? Então aproveita o que o Birajara está te dizendo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários para você ativar a energia dos caboclos na sua vida. Salve o Birajara, peito de ferro. Coloque também suas iniciais, iniciais da pessoa que você gosta, para que você possa abrir os caminhos dele e dela e o seu, né? Que também, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Se não combinou com você, pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, ok? Eu sou o Cigano Igor, a resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. E fazemos também, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vários comentários aí, com vários relatos de pessoas que alcançaram-se em seus objetivos através do canal. Seja você mais um ou mais uma. Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente. Segue a nossa página no Facebook, Enigma do Oriente. Lembrando aqui que nossos canais são Enigma do Oriente, Lei da Atração, Vidência Online, tá, pessoal? Esses são os canais do grupo Enigma do Oriente. Vamos aqui para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Mensagem canalizada da espiritualidade para a sua vida. Energia da mesa do Caboclo Birajara. Coloque nos comentários aí suas iniciais, as iniciais da pessoa que você gosta, três vezes o número sete para você ativar a energia da espiritualidade nos seus caminhos. Vamos ver aqui qual é a mensagem canalizada da espiritualidade para você. O que é que a espiritualidade quer te dizer hoje aqui? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante. Manda esse vídeo para os seus amigos, para as suas amigas e você vai ver a espiritualidade te ajudando, tá, gente? Bom, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, qual é a mensagem canalizada da espiritualidade? Começamos aqui com o nove de copas. O nove de copas é uma carta que fala de encontro íntimos que você vai ter, de sonho realizado. É uma carta que fala que os seus desejos vão se tornar realidade também. Por que que vão se tornar realidade seus desejos? Porque você está no período de maturidade. O que é isso? Hoje você está começando a entender mais as coisas, entender mais o que é espiritualidade, o que é ter fé, o que é ter mais amor, o que é cuidar mais da sua vida. E isso está te fazendo realmente entrar no eixo, tá? E aqui fala que você vai ter uma satisfação amorosa. Por quê? Você hoje é uma pessoa mais responsável. Não é que você não era responsável, mas hoje você está se tornando uma pessoa melhor, tá? Você, preste atenção no que vai ser falado aqui, você é o sonho de uma pessoa. Tem uma pessoa que te deseja muito, tá? E essa pessoa tem muito amor por você, tem vontade de estar junto com você. Para muitos de vocês, vocês sabem quem é, para outras pessoas você não sabe quem é. Essa pessoa vai se declarar ainda. Mas aqui fala o seguinte, para você que sabe quem é, essa pessoa vai te convidar para sair, vem um período de celebração, tá? De paixão, de muita satisfação sexual. Para você que sabe quem é essa pessoa. Para você que não sabe, vem aí um novo amor. Vai surgir nos seus caminhos uma pessoa nova que vai te trazer um amor muito forte. Essa pessoa vai mexer com você de uma forma que poucos mexeram. Por quê? Na carta do mundo, a espiritualidade fala que o ciclo negativo dos seus caminhos acabou. E agora você está entrando num novo ciclo. É um ciclo de realização, de sucessos, tá? Aqui a espiritualidade é como se você tivesse renascido ou renascida, tá? E fala de momentos felizes, fala de integração, fala de vitória. Você vai interagir mais com as pessoas. Você está num período de integração espiritual. Você vai conhecer novas pessoas, novos momentos. Sua energia está melhor. Por quê? Você está renascendo. E vejo aqui, para você que está com algum tipo de obstáculo, você vai resolver fácil esse obstáculo. A espiritualidade já meteu a mão para te ajudar. E aqui fala também o seguinte, para você que está planejando alguma coisa, a espiritualidade fala que vai ter concretização. só fala para você parar de julgar os outros ou fazer comentário dos outros, porque senão você acaba fazendo o que você não gosta que fazem com você. Porque num desses comentários você pode falar alguma coisa e alguém vai fazer uma fofoca de você. Tirando isso, a espiritualidade fala que seu desejo vai ser realizado. Aqui fala de um relacionamento sólido que você vai ter. Mas mais uma vez fala para você evitar fofoca. Evita fazer comentário. Às vezes você fala fala sem querer ou fala brincando e alguém vai pegar aquilo e vai espalhar de uma forma que pode te prejudicar. Mas aqui é falado que sua vida vai passar por um momento de estabilidade total, tá gente? Aqui o seu novo ciclo começa. Se você aceita, coloque nos comentários que você aceita, tá? Bom, dando continuidade à carta oito de espadas. Oito de espadas fala que você é uma pessoa que tinha muito medo de perder ou de se afastar de alguém ou de arriscar. Aqui fala que esse medo está passando. Aqui fala que a tristeza está saindo do seu caminho. Como eu falei, o ciclo ruim foi embora e agora você está no ciclo de equilíbrio. E esse equilíbrio vai sim te fazer bem, tá? Você se equilibrando e conseguindo seu objetivo na área amorosa principalmente. Por que eu falo isso? porque temos aqui um 10 de copas. O 10 de copas é a carta final feliz do amor. É uma carta que fala que você vai ter a sua família, fala que você vai realizar esse sonho de ter uma pessoa boa ao seu lado, uma pessoa que te trate da forma que você merece. Vem um período de felicidade, de plenitude. Muitos de vocês vão reencontrar alguém que gosta muito, tá? Ou você vai ter um novo amor que vai fazer de você uma pessoa muito feliz. o importante é que vem triunfo, vem compromisso, tá? Vem compromisso muito forte na sua vida. Aqui também é falado que pessoas do signo de peixe, aquário, virgem, leão, vocês estão com energia muito forte aí, tá? Pra você ter concretizações, tá? Na área financeira também, muito forte, tá? Compromisso de mais riqueza chegando, ter uma energia de riqueza. falha esses signos porque apareceu aqui, mas serve pra todo mundo que escolheu esse montinho também, tá? A carta da torre fala da transformação que está chegando na sua vida. Você vai se reinventar, se reconstruir. Pessoas que acharam que tinham acabado com você, te destruído, tentaram, essas pessoas, elas vão se assustar quando vê a volta que o mundo está dando pra você. as oportunidades que estão chegando na sua vida aí num curto período de tempo. A carta da torre fala de uma reconstrução que você vai ter e fala pra você evitar discussões, evitar briga. Se você fizer isso, você vai criar a possibilidade de conquistas, tá? A espiritualidade está com você. Falo pra você, aqui tem uma energia pra você se libertar de tudo aquilo que te faz mal. Se você sentir que você vai ficar lembrando de alguém do passado, de uma situação triste, se liberta disso. Não fique pensando, viva com alegria, viva o hoje, tá? Muita gente erra porque faz muitos planos, só que não sabe o dia de amanhã. Então, viva o hoje da melhor forma que você puder. Não fique só nos planos, tá bom? Você está aqui pra viver esse momento que você está passando agora. Salve Caboclo Birajara, ativa essa energia na sua vida, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Sensacional essa tiragem, gente. Eu me emociono porque a espiritualidade é tudo na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à espiritualidade. Essa foi a tiragem número dois, tá, gente? Deixa eu beber meu café aqui. Presta atenção. Se essa tiragem você achou que não combinou com você, assista a opção número três, tá? Ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá, pessoal? Bom, quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quando você chama o WhatsApp você recebe vários testemunhos de clientes aí de toda parte do Brasil, do mundo, que já fizeram o trabalho e deram o certo, né? Porque o trabalho funcionar também depende mais de você do que só da gente, ok? A sua energia, a sua fé que faz tudo, ok? Salve a espiritualidade, salve o caboclo Jurema, salve o caboclo Birajara, salve o pai Oshosse, salve o seu pena branca. Coloque nos comentários aí três vezes a palavra, a letra número sete e a palavra ativar, para você ativar a energia da espiritualidade na sua vida. Mensagem canalizada da espiritualidade dos caboclos para você. Vamos ver? Salve a espiritualidade. Gente, eu adoro essa baralha aqui. Esse oráculo que me deu foi uma amiga lá da Suécia, uma amiga chamada Bárbara. Eu adoro essas cartas. Bom, vamos ver o que a espiritualidade quer te dizer. mensagem canalizada. Vamos fazer assim para ficar melhor, né? Bom, iniciamos aqui com o sete de espadas. O que que fala aqui? A espiritualidade manda te dizer o seguinte, você tem razão, ponto. Seja lá qual for a situação, você está com a razão, ou tem razão, tá? E essa razão que faz a espiritualidade ficar do seu lado e fala que algo que você está planejando vai dar certo. Simples assim. A espiritualidade está trazendo compreensão das coisas para você e está te dando ideias claras. Então, se você que está vendo esse vídeo está passando por algum tipo de situação, que falaram de você ou que denigriam a sua imagem, ou que você falou alguma coisa para alguém a pessoa não gostou de ouvir, a espiritualidade fala aqui que você tem razão, tá? A espiritualidade está com você e vai trazer o equilíbrio nessa situação. E fala que você vai conseguir alguma coisa que você está querendo muito, você vai ter uma vitória parcial. E lembre-se, você está certo ou você está certa. A espiritualidade fala que os traumas do passado que você tem estão se curando. pessoas que floreiram esse montinho são pessoas que estavam com o caminho fechado por causa de traumas do passado. Às vezes você muda de humor ou é uma pessoa temosa ou age com teimosia por trauma do passado. Só que essa energia realmente está saindo da sua vida. A espiritualidade fala que você tem um coração bom, por isso está estendendo a mão para te corrigir em determinadas situações. os traumas estão indo embora da sua vida porque você é uma pessoa boa, a espiritualidade acredita no seu potencial e por isso está trazendo para você uma pessoa para retribuir esse amor que você tem. Ou outras situações é que a espiritualidade por você ser uma pessoa boa está trazendo paz no seu relacionamento, amor ou uma possível reconciliação. Mas aqui o que é falado é o seguinte, os traumas estão indo embora. Eles insistem em falar dessa forma, que os traumas estão indo embora. E eu não sou bobo de não dar o recado certo. Aqui fala de recompensa da espiritualidade para você. Houve um juízo final, você foi avaliada ou avaliado e você passou. E a espiritualidade agora está te estendendo a mão. Nossa, estou todo arrepiado aqui, gente. Caramba. Você vou falar como está sendo é isso que eu falo, não é só alecárter, é você ouvir os seus guias. Aqui está falando o seguinte, seus choros vão acabar, tá? Seus choros vão acabar. Vou falar três situações aqui. A inocência vai ser comprovada, você vai ser inocentado ou inocentada. Para quem é, vai entender. Para outras situações, o que é seu volta para a sua mão. O que foi tirado injustamente volta para você. E aqui fala que a espiritualidade está te abraçando. O seu mentor espiritual está te abraçando. Entenda de uma vez por todas, você é uma pessoa que tem espiritualidade, para você que foi muito, muitos aqui foram abandonados ou abandonados, não tiveram uma boa infância ou não foram a pessoa preferida dos pais também. A espiritualidade fala que você está sendo abraçado ou abraçada. Outras pessoas aqui perderam alguém que amava muito, tá? E esse espírito pede para descansar, pede para você deixar ele ou ela ir embora, não ficar chamando, não ficar lembrando, e pede para você viver. E fala que a melhor maneira de você trazer felicidade para ele ou para ela é você viver na sua vida, é você seguindo a sua missão nesse planeta, nesse mundo que nós estamos, tá bom? Aqui fala simplesmente que você está com a razão. Olha que coisa linda, né gente? A carta nove de ouros fala que vem em momento favorável para você, você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo, você vai colher tudo que é seu por direito, a espiritualidade fala que você está com a razão, seus mentores estão do seu lado, Deus está contigo e você está com a razão. Seis de paus, Seis de paus fala que você está no caminho certo para realizar o seu desejo. Por que eu falo as cartas, gente? Porque se você abrir a internet, claro que não é só dessa forma, se você abrir a internet e pedir o significado da carta, você vai ver que é o que eu estou te dizendo. Além de ouvir os guias, claro que a gente estuda também, né? Só que eu estou falando para você, a vitória vem para a sua mão, a vitória está chegando para você. desejo realizado, sucesso, movimentação que vai te trazer triunfo, conquistas materiais, movimentação, liberdade, renascimento. A carta da torre fala muitos de vocês tiveram tiveram realmente muito por baixo, algo que você perdeu mexeu muito com você, seja material, seja espiritual, seja amoroso, só que aqui, a torre está sendo reconstruída, só que agora com mais estabilidade, 10 de ouro, a torre está sendo reconstruída, chance reais na área amorosa, chance reais na área financeira, reestrutura, reconciliação, recomeço, relacionamento estruturado, estabilidade familiar. mães que não falavam com filhos, filhos que não falavam com mães, familiares que não se falavam, você vai ter novidade na sua vida. azar no amor vem a sorte no amor, você que foi julgado, julgada, você que teve sua liberdade privada de alguma forma, você que fizeram maldade com você, te deixaram com trauma, é engraçado, eu vejo energia aqui de pessoas amarradas, é muito estranho isso, ou pessoa meio torturada, não sei te explicar o que é isso, mas aqui fala que você está sendo abraçado, e aqui não vou mais além, tá? Olha, todo arrepiado, Maria Padilha fala também aqui, que ela está do seu lado, muito próxima a você, te tirando as dores, salva os caboclos, salva a espiritualidade, muita luz para você, para você especialmente que viu esse montinho aqui, me chama que eu vou passar um banho para você, e gente, acredita no Igor aqui, apesar de tudo somos amigos, e a minha missão aqui é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, sua vida vai mudar, essas lágrimas aí vão ser lágrimas de alegria nesse momento, eu estou te falando isso, tá? Beijo no seu coração, que a espiritualidade abrace você, abrace a sua alma, traga mais luz para você, você é uma pessoa linda, ou lindo, uma pessoa importante, uma pessoa do bem, e você vai realizar seus desejos, ou eu não carrego uma espiritualidade na minha cabeça, beijo no seu coração, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Amém.